O Tom Benz, equipe aqui da nossa região, está disputando aí a Série B do Brasileirão, viajou até o estado de Alagoa, gente. Vai enfrentar a equipe do CRB na noite de hoje, viu? Nesta quarta-feira, essa partida aí é válida pela 15ª rodada do Brasileirão Série B. O time de Tombos está motivado, viu? Por vir aí de três vitórias nos últimos quatro jogos da competição. A vitória hoje aproxima aí ainda mais o Gavião Carcará do grupo dos quatro primeiros colocados. O Tom Benz tem 20 pontos somados e ocupa aí o sexto lugar na tabela do Brasileirão Série B. A partida é hoje à noite, 9h30, lá no estádio Rei Pelé, na cidade de Maceió, capital do estado da Alagoas. Você já foi lá, Zé, em Alagoas? Levou a patroa pra passear lá? Zé Urso não é fraco, não. Já esteve lá nas Alagoas. Bonito, né? Foi na praia dos franceses. Onde você foi lá? Aragogia. Eita, esse Zé Urso. Foi lá, foi ibernar. Foi ibernar nada, né, Zé? Foi aproveitar lá nas Alagoas. O Tom Benz está lá também. Jogo hoje à noite. Vamos ficar na torcida pelo time da nossa região.